Por que 10 lojas do mesmo segmento, na mesma rua, e elas dão certo e ficam ali anos? Que indicaria alguém, ah, quero botar minha iluminação, bota na São Pedro. Sim, por uma relação simples, aí é a parte louca da cidade, é a parte louca. Porque assim, quando tem muito do mesmo, eu vou comprar material elétrico, eu vou na São Pedro, eu não moro perto. Mas é porque eu sei que se eu não encontrar numa loja, tem uma loja do lado, e eu não perco a viagem. Isso funciona para móvel, isso funciona para bar. Eu acho que a Ipiranga, a nossa área, ela foi muito favorecida pela comunicação, né? Aquela loja de falar Ipiranga, 7200, virou uma referência de móveis. Fonética, né? Fonética é boa também, né? Bom de falar. Eu não mais, mas no Brasil foi bastante tempo referência para loja de carro, né? Exato, a própria Parapos foi referência já também. São Carlos... Por outras atividades. São Carlos tinha referência também, né? É segmentação. Tu vira referência ali, né? Exato, tem uma rua que é para um público, a rua do lado é para outro público. Ainda é, né? São Carlos ainda é a rua disso.